A água foi encurtando, foi encurtando, de 84 até 86 já não corria mais água. A gente não tem água, não tem nada, se está indo de Hierro Viejo, do povo mesmo. Nos hemos puestado de pé, nos echamos a andar e nos vamos parar até recuperar todos os direitos sociais e todos os bens naturais conjuntos por este modelo de lucro, de uso e de exclusão. Tem que passar por aqui, para passar esse fundo, por aqui abaixo, por onde podemos passar? Nos desdiviamos? Seguimos esse. Houve uma grande revolução de igreja e da população com essa empresa. Viva! 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 a pouco tempo. Obrigada. Os guardiães dos interesses econômicos estão muito presentes aqui no Parlamento. Isso está associado ao modelo. Todo o desenvolvimento se trasladou a aquele ser humano, a pessoa que tem que sair de frente. É um sistema, eu diria, muito inhumano e acho que temos o dever de mudar. Eu não me lembro de fazer o que é. De quem é essa?